E acontece até amanhã a Semana dos Museus. Ribeirão Preto e várias cidades da nossa macro-região participam das atividades. É uma forma de aproximar as comunidades desses locais que fomentam a cultura. Dizer o indizível em museus. Este é o tema da Semana de Museus. As atividades acontecem em centenas de cidades do Brasil, incluindo várias da nossa macro-região. Exposições, mesas redondas, visitas guiadas, exibição de filmes e oficinas compõem a programação que tem como objetivo promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros. Exemplo da Casa da Ciência. Ressaltar a proximidade que a ciência tem com os nossos alunos. Ressaltar essa importância das situações do cotidiano que a gente tem nas nossas vidas, que muitas vezes a gente não relaciona com a ciência. Em Ribeirão Preto, a Casa da Memória Italiana foi fundada há poucos anos. O imóvel, construído em 1925, fica na rua Tibirissá, em frente à Catedral. E por longas décadas foi um dos redutos da família Biagi, uma das mais tradicionais da cidade. Hoje, com arquitetura e imobiliário originais, enche os olhos daqueles que apreciam a arte. Então a gente está com uma proposta, por exemplo, de uma visita mediada com um novo olhar sobre a casa. Então quem vier agora durante o mês de maio vai ter essa experiência de, por exemplo, escutar histórias desses trabalhadores. Então ver a sala de jantar como se ela estivesse em pleno trabalho. No local, diversas atividades durante a Semana dos Museus aproximaram o público da Casa Histórica, que esconde parte importante da memória italiana. A casa é da década de 20 e ela representa a história de Ribeirão, tanto de quem a construiu, que é uma fazendeira de café, Joaquina Varista Meirelles, como quem depois morou por 60 anos aqui, de 1941 até 2012, a família Biagi, que é uma família, dentre várias outras, de imigração italiana, que ajudou a desenvolver a cidade de Ribeirão. E além de aproximar as famílias da cultura, a Semana dos Museus também contou com uma série de atividades. Aqui em Brodowski, por exemplo, o Museu Casa de Portinari recebeu muita gente. Famílias inteiras puderam conhecer um pouco de um dos mais importantes artistas da história do Brasil. Foi o caso desta família de Ribeirão Preto. Um trabalho de escola a aproximou do museu. A pedido da minha filha a gente veio conhecer hoje em família. Tá achando? Muito bom, né? Primeira vez, tudo novo, importante e ela também tá gostando. Quer dizer que foi você que convidou o papai, a mamãe e o irmão pra virem aqui conhecer o museu? Sim. É o projeto da escola. O que você tá achando? Muito legal. E depois de conhecerem cada espaço do museu, as crianças ainda puderam viver um dia de Portinari. Os museus são feitos por pessoas e para pessoas. Então não tem significado nenhum se nós não trouxermos o público para desfrutar, conhecer, valorizar e cuidar desse patrimônio histórico. Davi Florim de Brodowski para o Jornal da Clube.